Bom dia, meu povo! A Landa já tá ficando meia arredinha. Tamo aqui no Seu Zé hoje. Eu vim consertar a porteira. Olha a Landa, ó. Olha a Landa, hein? Tá danada! Tá frequentando aqui, hein, Landa? Olha como o André mencionou essa semana. Um abraço, André! Olha que coisa linda! É outono, né, gente? Outono chegando. Olha que coisa linda, né? Eu vim dar uma sentada na ponte. Já aromei a porteira também. Depois dá uma filmadinha pra vocês, ó. Olha a minha oficina ambulante aqui. Ah, minha oficina ambulante! Aqui a gente tem solda, motossera, perfurador de solo, carrinho de carregar, tranqueira, sera circular, esbilhadeira, furadeira. Tem tudo aqui. Alavanca pra arrancar prego. Olha aqui, isso aqui é uma maravilha. É a oficina da felicidade, hein? É a oficina da felicidade. Agora, gente, aquele carão branco eu vendi, viu? Agora só tô com o jipe aqui, ó. O jipão aqui, ó. Eu tive que vender, rapaz. Tive que vender, comprei um negocinho aí, uma terrinha, então tive que vender o carro. E agora nós estamos com o jipão, olha. O senhor Zé fez uma seca bonita. Olha o senhor Zé lá. Trabalhando, senhor Zé! Tá trabalhando, senhor Zé! Tá bonito aqui, hein? Não, mas tá bonito. Olha que bacana a entrada, gente. Tá limpo. Olha o Lorde aí, ó, gente. Olha o Lorde. Lorde, vem cá, vem. Vem cá, Lorde, vem. Olha o Lorde, vem cá, vem, meu lindo. Ó, cresceu as peninhas dele já, hein? Olha aí, André. Pichita, ó. Lorde, vem cá, recepcionado, vem. Que dê a landa. Lorde, ó, Lorde, vem cá, vem. Ele gosta que eu toco a buzinha do jip, eu toco a buzinha do jip, pra ele dar um vídeo, tá? Aê, Lorde, conhece a buzinha do jip, Lorde? Olha aí, ó. Ó, Lorde, vamos ver. Olha lá. Ah, o Seu Zé tá caprichando, hein, Seu Zé? É, que bonito tá ficando, hein, Seu Zé? Olha, o Berrante quebrou até a correia aqui. Faz tempo que eu não toco o Berrante, hein, Seu Zé? A Conceição tá mandando um abraço pro senhor. Infelizmente, a pandemia não acabou, Seu Zé. Com todo o cuidado do mundo, a Conceição foi lá cuidar da mãezinha dela, pegou uma bem levinha. Tá se recuperando, sabe? Tá bem, a semana que vem ela vai dar uma passada aqui pra dar um abraço pro senhor. Tá bom. Tá bom? Ela mandou um abração pro senhor. Mas nós tamo aqui na luta, tamo consertando a ponte, consertando o portão, e o Seu Zé tá trabalhando, se não tem grito, tá fazendo um bom trabalho com ele, tá filmando. E eu tô com saudade de tocar esse Berrante, Seu Zé. Será que eu sei tocar de novo? Ah, tá entendendo. Vamos tentar, vamos tentar. Olha, seguidores, olha. Um forte abraço pra vocês, bom final de semana, e esse Berrante é pra todos os seguidores do senhor. Todos os seguidores. Eu vou trocar sabe pra quem? O Pedrinho e o André. O André é isso. O Pedrinho e pra Conceição também. Vamos lá. Aô, Seu Zé. Os boizinhos, boizinhos, eu tô pintando aí, Seu Zé. Falou, pessoal. Forte abraço. Olha que trabalho bonito que o Seu Zé tá fazendo, hein, Seu Zé. Ficou bacana, hein? Olha, Seu Zé. O ano que vem nós estamos comendo banana já, Seu Zé? Seu Zé, se eu quiser aqui, eu compro nele. Não, Seu Zé. Não, Seu Zé. Essas bananas aí não é um ano? É. É. Toda vida que eu sei é um ano. Olha que coisa linda que tá aquela banana, né, Seu Zé. Ô, Seu Zé, aquela é a nani prata, será? Será que é a nani prata que nós pegamos lá no Jarbas? Olha, eu acho que esses dois pés aqui. Esse primeiro que nós plantamos aí, ó. E aquela ali. Olha lá. Pequenininho, olha o vento que fez pelo. Onde tá a coisa mais linda. É. Esticadinho. Mas ele vai melhorar, né, Seu Zé? Agora aquela do meio, aquela do meio tá bonita, hein, Seu Zé. Vendo demais aqui. É. Aqui é muito suai. É. Aqui é muito suai. Agora, Seu Zé, essa banana aqui, eu fui com o senhor buscar a muda, né? Nós trouxemos nanica, trouxemos prata e trouxemos a nani prata. É. Será que esse pé aqui bonitão... Eu acho que esse pé é grande e essa aqui, ó. O que que é essa banana aqui? O senhor acha que é o quê? Nani prata, Seu Zé? É, eu acho que é. É a nanica com prata, hein? Nós vamos ver o ano que vem. É, Jarbas. Um abraço pro Jarba. Esse gente boa, Jarba, hein, Seu Zé? Boa. Boa. Bacana, hein? Ele arrumou essas mudas pra nós, nós não fomos mais lá. Oh, rapaz, o que que é isso? É mexerica, Seu Zé. Que mexeriquinha boa. O senhor diz que não consegue chupar. Vamos ver. Eu vou testar, gente. Olha aqui, ó, seguidora. Oi? Ó, ó da onde que eu tô vendo. Olha, Seu Zé. Do meio da mexerica aqui, ó. Olha aí, Seu Zé. O senhor fala que não é. É azeda, Seu Zé? Oi? É azeda? Não, azeda demais. O senhor sabe o nome dessa mexerica? Não. Será que alguém conhece essa? Eu vou colocar o nome nela. Qualidade? Algum seguidor vai falar pra nós. Deixa eu quieta. Hã? Essa mexerica, o nome dela. Deixa eu quieta. Vamos ver, Seu Zé. Rapaz. É a irmã do limão, Seu Zé. Oi? É a irmãzinha do limão. É, a irmã... Rapaz. O limão... O limão perdeu pra ela, viu? Nossa, gente. Se algum seguidor conhecer essa mexerica... Mas ela é muito azeda, Seu Zé. É, azeda demais. O que a gente faz com isso aqui? Vamos fazer suco, Seu Zé. Tem que botar no YouTube aí. Me deixa quieta. Me deixa quieta. Eita, Seu Zé. Oi? Me deixa quieta. Deixar quieta e não botar a mão nela pra chupar, ó. É. Ô, mas se alguém souber aí, por favor... Aí eu vim dar um talento na porteira, né? É, gente. A porteira é que nem ser humano, né? Vai ter lidado e vai arreando, né? Só que essa aqui tá muito nova pra arrear, né? Arreio um pouquinho. E aí o negócio não fechava. Fiz uma engenhoca aqui, um trinco bonito aqui, ó. Pra fechar. Aí o que que eu fiz? Eu dei uma acertadinha e ela arreio um pouquinho, né? Tirei um pouquinho do tronco aqui, ó. E vamos com a mão. Ó. Fechou de novo. Vai aqui, ó. Agora é só meter um cadeadinho e tá fechado a porteira. Ó o trinquinho. Ó. Ó o tomate. Vai. Eita. Olha aí. Que coisa bonita. Ó. A porteira. Ó. Tá vendo? Ela tranca. Tem uma tranca aqui, ó. Mas ela acabou arreando um pouquinho. Não tem jeito, né? A gente, ser humano, vai arreando também, né? Mas tá bom. Eu dei um talento aí. Eu vou chegar pertinho. Pra vocês verem o mecanismo aqui, ó. Olha aqui o mecanismo, ó. Ó. Opa. Olha o drone aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu fiz um mecanismo aqui, ó. Precisa passar uma graxinha, né? Ó. Só soltar aqui, ó. Tá vendo? Ela trava sozinha. E aqui o seu Zé pode pôr um cadeadinho, ó. Vamos pôr um cadeadinho aqui, ó. Ó. Cadeadinho. Tá a porteira fechada. Olha que coisa aí. Ó aí, ó. Ó. Ó a porteirinha. Eita. Fazenda tá... Tá equipadinha. Ó aí, ó, gente. Porteirinha. Ó aqui, ó. Aqui como é que tá o negócio aqui, ó. Madeira tá podre. A gente tem que tá aproveitando algumas. Mas essa tava realmente condenada. Ô, Fernando. Oi. Vem cá um pouquinho. Você conhece aquela... Tá passando uma novela lá, né? Pau de Pantanal, né? Pantanal. Nós vamos passar aqui ao Riachão. A nossa novela da Ponte que chama Riachão. E aí, Fernando, você não quer ser filmado, né? Não, Félio. Mas nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos filmar a sua mão só aqui, ó. Põe a mão aqui na frente, ó. Depois eu... Ó, é o Fernando esse aí, ó. Tá vendo, ó? Depois nós vamos filmar um pedacinho do braço e vamos filmando. Essa novela, a reação, ela promete, hein? Ela promete aqui. A gente vai mostrar o Fernando. Daqui a dez anos, o Fernando vai ser filmado, né, Fernando? Opa. Ó, mas que maravilha. A ponta tá ficando boa, hein? Ó, dá uma tomadinha aqui, ó. É um reaproveitamento de madeira, né? Madeira nova, madeira velha. E a gente vai dividindo aqui, tá vendo? Se eu sair nos vídeos, a fã do Zé do Café não vai me deixar mais em paz. Ih, meu Deus do céu. Olha, ó. Ó o pezinho, hein? Ó o pezinho do homem aqui, ó. Ó, só o pezinho, tá vendo? Ó o pé do Fernando, tá vendo? Na próximo capítulo. O riachão. E vamos que vamos, hein? A ponta, hoje tem que ficar pronta, hein? A Conceição já tá ligando pra mim. E aí? Vocês estão trabalhando ou não estão conversando? Mas vamos que vamos. Ô, Landa, Landa, ó. Gosta de uma, né, Landa? Olha lá, Landa, ó. Ixi. Deixou a marca dela aqui, no cara do Fernando, ó. Olha, ó. Olha o casalzinho aqui, ó. Olha o casalzinho. Lorde e Landa. Lorde! Olha a Landa lá. Olha a JLS. Olha a Landa aí, ó. O Landa apareceu ali, ó. Tá vendo bonito, hein? Olha aí, pessoal, ó. Então, agora, são 18 horas, né? Eu e o Fernando, nós paramos aqui, ó. A ponte, ó. Não ficou o brasteio pra fazer um drone aqui, ó, pra vocês dar uma olhada. Andar um pouquinho aqui em cima dela. Ó. Ó, uma filmagem meio estranha aqui, ué. Ó. A ponte do Riachão. Olha o riozinho aqui. À noite não dá pra ver, né? O riozinho. Depois, as pontas que sobraram, eu vou botar com a motosserra. O serra vai usar a serra, né? Olha que bacana, ó. É, aproveitamento de madeira, né? A madeira tá tão cara, não pode ficar comprando, né? Então, nós aproveitamos o máximo possível. E aqui, ó. Aqui uma imagem aqui, ó. Que falou do cara aceso lá. Ficou meio esquisito, mas eu aponte. Agora, beleza... Beleza não tem, mas tem qualidade, né? Ela tá bem firminha, viu, pessoal? Já pregamos legal. Pode passar aqui. Viu, senhor Zé do Café? Pode mandar o táxi passar aqui, sem problema algum. Eu passo com o jipão, hein? Um abraço pra todo mundo. A ponte do Riachão. Nunca vai deixar você na mão. Quem construiu foi o Serra e o Fernandão.